Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleiragem! Tudo certo? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada! Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo! E para quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui! Tocou? Então vem comigo, rapaziada! Bom, rapaziada, o que eu venho mais fazendo aqui no nosso canal ultimamente é fazendo lives aí para vocês. Vocês estão curtindo para caramba que eu estou fazendo bastante live, né? Então dá para a gente fazer um X1 com quem está inscrito e tal. E o que eu tenho mais percebido nas minhas lives aí é que o pessoal está pedindo bastante dica, né, mano? O pessoal, Negrete, como é que você sabe no ranking? Qual é o melhor treinador? Me dá uma dica aí de como fazer uma tabela, tudo isso. Galera, se você quiser saber mais dicas, por exemplo, de como driblar, de como bater pênalti, de como bater falta, mano, link aqui na descrição, tem vários vídeos aí de como bater falta, de como bater pênalti, de como estar driblando. Primeiro link aí na descrição, beleza? Então, galera, a dica que eu vou passar hoje para vocês, a dica que eu vou passar hoje para vocês é de como estar montando um time aí para aquele pessoal que está começando, né, cara? Aquele pessoal mais iniciante, do iniciante tão intermediário ali, o pessoal que está mais ou menos se acostumando com o jogo. Se você já é um cara mais avançado, já é um cara pró-player, mano, compartilha esse vídeo com ele aí que eu tenho certeza que ele vai estar gostando aí, principalmente aquele cara que está começando no PES Mobile, beleza? Galera, eu vou mostrar como se eu tivesse, como se fosse eu mesmo montando um time aqui para mim poder jogar os meus eventos, os meus match days, e eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse vídeo, beleza? Então, vamos lá. Galera, qual é a primeira coisa que eu faço quando eu entro no jogo? Primeira coisa, galera, que eu faço, eu venho aqui, ó, eu venho aqui nesse bonequinho, tá ligado? Aqui vocês têm as condições dos jogadores, tem aqui as melhores e tem também as piores. Estão vendo aqui que tem D aqui e tem vários jogadores aqui com condições bem ruim mesmo, mano? Pode ver aqui o que isso significa, né, Gret? Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, aqui nós temos jogadores com condições A, B e C, beleza? Então, são as melhores condições aí. Isso daqui, galera, normalmente não é esses jogadores que estão aqui, não. Normalmente, vem o Cristiano Ronaldo, o Neymar, Messi, vem esses jogadores mais famosos. Mas como a gente teve aí a parada dos campeonatos aí pelo mundo, então, né, o coronavírus acabou tirando aí alguns jogadores aí que não estão aqui, tá ligado? Mas o normal é sempre ter um Cristiano Ronaldo, um Messi aqui e entre outros jogadores. E, galera, o que isso significa? O que significa esse A, esse B, esse C? Esse A, galera, significa que ele vai estar sempre em uma condição boa, tá ligado? E o que eu indico para vocês? Sempre colocar jogadores no teu time com condições A e B, no máximo C, rapaziada. Se vocês colocaram um jogador aqui de condição D e E aqui, vocês estão vendo que tem D e E? Mano, nem coloque. Pode ser Cristiano Ronaldo, Messi, pode ser Neymar. Não coloque ele no seu time, porque ele vai estar errando, principalmente, mano, atacante e goleiro. São aqueles caras que, meu, se você colocar ali, por exemplo, o Neymar com condição E ou D, se ele errar um gol na cara, vamos supor, você vai ter um contra-ataque lá, você vai arrumar um gol, você vai achar que foi culpa do Neymar. Sim, foi até culpa do Neymar, mas, tipo, a condição física dele não estava apropriada para aquele momento, ele não deveria estar jogando naquele momento, beleza? Então, coloca jogadores aí em condições A e B, sempre, galera, sempre. No máximo, C, né, que nem sempre você vai ter condições de colocar jogadores A e B no teu time, beleza? Então, o primeiro passo é isso aí. Se você quiser vir aqui, rapaziada, ó, se você quiser filtrar, você pode filtrar. Você vem aqui embaixo, filtra, você coloca aqui em meu time, colocou. Aqui vocês estão vendo que no meu time, o que está com uma condiçãozinha melhor é só esse jogador aqui. Como eu falei para vocês, esse daqui não é normal. Sempre tem um Cristiano Ronaldo aqui, tem o Neymar, tem o Messi, tem outros jogadores que aparecem aqui, beleza, galera? E também tem as piores condições aqui do meu time, ó. Tem esse rapaz aqui que eu nem uso, beleza? Então, o primeiro passo é isso aí, rapaziada. O primeiro passo é isso aí. Colocou isso aí, viu ali os jogadores que estão A e B e C? Ótimo, excelente, beleza? Então, vamos para o segundo passo agora, rapaziada. Beleza, rapaziada? Agora a gente vai para o passo número 2, beleza? O que eu recomendo a vocês? Tem gente que gosta de montar o time por aqui, tá? Ó, por aqui. Vem aqui, sede do clube, e pegar os jogadores aqui em gestão do time e já montar o time, beleza? Eu não gosto de montar o time por aqui. Eu gosto sempre de montar meu time aonde tem o Match Day. Vou mostrar para vocês porque eu gosto de montar pelo Match Day, tá? Por exemplo, ó. Eu vou aqui onde eu estava jogando aqui. Cadê? Eu estava jogando aqui com o Barcelona. Ó, continuar, certo? Eu estava jogando com o Barcelona, mas você vai escolher o time que você quiser jogar aí, tá? Só para você poder montar o teu time mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui, rapaziada? Ó, eu vou vir aqui no meu time. Eu vou vir e colocar aqui no escuro do Barcelona e vou alterar o meu time, certo? Você vai estar começando, você não vai ter tudo isso aqui. Você vai montar o teu time, mas eu vou mostrar para vocês. Eu vou montar um time aqui do zero, rapaziada. Ó, já deixei aqui, ó. Criar time, beleza? Vou criar o meu time aqui. Beleza, tranquilo, show de bola. Aqui também está outra dica bem importante, rapaziada. Toda vez que vocês forem selecionar um técnico, vocês sempre dão uma olhada boa na ficha técnica do seu treinador, beleza? Por exemplo, aqui eu tenho o Pepe Guardiola, que é esse primeiro aqui, e tenho o Zidane. Eu não jogo muito com o Zidane, mas ele é muito bom. Se você tiver o Zidane, recomendo você já colocar ele, porque ele é bom para caramba também. Mas eu gosto mais do Pepe Guardiola. E tenho outros treinadores aqui também, galera. Eu tenho aqui, se eu não me engano, cara. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui ainda. Não, é na outra conta. Tem até o Maradona aqui, ó. Ele é bonzinho também, mas eu gosto mais do Pepe Guardiola. Galera, o que eu indico para vocês aqui? Ó, você sempre deu uma olhada. Deixa eu tirar minha face ficando aqui. Ó, você sempre deu uma olhada aqui, galera. Ó, retenção de bola no ataque, passe curto. Mano, tem muita coisa boa aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, rapaziada, só explicando essa ficha técnica aqui de treinador, beleza? Mas o foco é outro. Então, você vai escolher o teu treinador. Escolhe a formação que você gosta aí, beleza? E escolheu o teu treinador. Show demais! Agora, vem comigo. Ó, criamos aqui o time 10, tá bom? Criamos uma equipe aqui do zero. A gente vai lá. Vamos selecionar aqui o nosso time, né? Que a gente acabou criando. Criei. Show demais! Agora, eu vou escolher o nosso time aqui, tá? Cria o nosso time. Galera, deixa eu abaixar aqui minha face scan. Ó, vocês estão vendo aqui que o jogo já criou automaticamente pra mim. Mas se a gente colocar aqui nas condições físicas aqui dos jogadores, ó, eles estão mais ou menos. Dá até pra mim jogar, tá vendo? Dá até pra mim jogar. Mas eu não quero isso não, neném. O que eu quero? Ó, você vem aqui. Você vem em selecionar automático. Olha só, galera. Deixa eu mostrar uma parada pra vocês. Antes da gente fazer isso aqui. Ó, você vai vir nesse bonequinho aqui, ó. Tá vendo esse bonequinho? Clica aqui no bonequinho. Clicou, meu garoto. Agora, vocês estão... Você tá vendo aqui, ó. Sempre coloque jogador assim, com essa setinha pra cima. Beleza, galera? Aqui é condição A. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Condições A. Aqui, ó. Esses jogadores que já estão com essa setinha pro lado, são condições C. São condições C. Tem umas jogadoras aqui... Deixa eu ver se a gente tem alguma aqui em condição B. Condição B, galera, ela é... Quer ver, ó? Ela é apontada meio que pra cima, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui em condição B. Hum, não sei se a gente vai ter um B aqui, galera. Não sei se vai ter um B aqui. Deixa eu ver se eu acho um aqui, galera. Não, não vai ter um condição B aqui. Mas não é esse daqui que eu queria mostrar pra vocês. Mas só pra você ter uma ideia aí. Que esse daqui é o condição A e esse daqui já é o condição C, tá, galera? Então, vamos lá. Você vai apertando aqui no bonequinho, né? Como eu falei pra vocês. E aqui tem a porcentagem do time aqui. Vamos supor que você vai jogar um match day, tá ligado? O sempre importante, você tá com... Igual esse daqui, ó. Do Messi, ó. A porcentagem do Messi tá 800, beleza? Ah, Negrete, mas eu tenho que ficar aqui selecionando jogador pro jogador? Não, mano. Você pode vir aqui, ó. Você volta aqui. Você vai vir aqui, toca no teu escudo. Selecionar automaticamente. Você tá vendo aqui, ó. A VL do time, ó. VL do time. A VL do meu time tava com 24.9. Ela já foi pra 40.2. O que significa, Negrete, que você vai conseguir finalizar. Quanto maior a VL do time, mais rápido você vai conseguir finalizar o match day. Beleza? Mano, poucas pessoas sabem disso, mano. Eu acabei reparando nas minhas lives que o pessoal ainda não tem ideia desse negócio aqui, velho. Beleza? Colocou ali. Beleza? Show demais. Você vai ver que o entrosamento do meu time não ficou muito bom aqui, ó. Ficou 92. Tava 95. Foi 92. Só que olha só, galera. O próprio jogo seleciona os jogadores bem nada a ver, tá ligado? Olha, eles colocam na posição bem errada mesmo. O que você vai fazer, galera? Você vai vir aqui, ó. Pode ver que... Olha só as condições dos meus jogadores. Já ficou tudo verdinho, ó. Ó. Até o banco de reserva aqui também já ficou bem verdinho, né? Olha só. E até alguns com condições C aqui ainda, tá ligado? Mas o que você vai fazer? Vai... Lógico. Olha só a porcentagem agora que ficou do time, galera, ó. Ficou todo mundo com 480, 800%, tá vendo? Já ficou muito bom. Pra mim, finalizar aqui o match day já tá ótimo, mano. Então o que você vai fazer? Você vai alterar os jogadores aí, tá ligado? Vai colocar os jogadores aí nas suas devidas posições, né, mano? Vai colocar aqui o Messi. Vai colocar o Griezmann aqui. E eu vou adiantar essa parte aqui. Vou montar o time bem rapidinho, galera. Pra vocês verem como é que vai ficar, beleza? Vamos lá, então. Então, beleza, rapaziada. Já montei aqui o meu time. Já coloquei aqui os jogadores nos seus devidos lugares, tá ligado? Até que ficou um time bem legalzinho até. Ficou um time muito bom. Se você quiser alterar algum jogador aqui, ó. No banco de reserva, você pode até alterar eles aqui. Mas o que eu indico pra vocês, rapaziada. Sempre com essa setinha aqui pra cima, certo? Ou você pode vir aqui, ó. Mais uma vez, porcentagem. E nunca, galera. Não nunca, né? Mas evite colocar aqui os jogadores com 100%, 200%. Sempre os jogadores ali com 400% pra cima, tá ligado? Se você quiser finalizar teu evento bem rápido mesmo, beleza? Então, galera, vou mostrar outra dica aqui pra vocês. Que essa dica aqui, meu, já ganhei muito jogo fazendo isso aqui, galera, ó. Você vai clicar aqui no escudo do time de vocês. E vocês vão, aqui, ó. Alterar tática, beleza? O que isso significa, galera? Ó, aqui tá no ofensivo, certo? Então, aqui, a força do meu time ali, quer dizer, o espírito da minha equipe, tá 96%. Se eu colocar aqui no defensivo, ó. Ele vai cair pra 90, lá, ó. Vocês podem ver que aqui já alterou. Então, aqui, não é muito legal. É bom a gente estar introsando esse time aqui e colocando ele como defensivo. Vocês estão vendo aqui? Eu curto jogar no defensivo, rapaziada. Por quê? A gente evita aqueles chutões, aí tomar aqueles gols de chutão. Eu odeio tomar gols de chutão, mano. Você é louco, velho. Então, eu, particularmente, vou deixar aqui no defensivo. Eu consigo jogar desse jeito. Mas, é sempre bom, também, você ter o espírito de equipe aqui, ó. Quanto maior o espírito de equipe, melhor, né? Então, beleza. Fez isso aqui, eu vou deixar no defensivo, porque é o jeito que eu gosto de jogar. Beleza? Agora, vamos aqui, rapaziada. Posição na partida. Isso aqui é muito, mas muito importante mesmo. Vou trocar minha facecam aqui de novo. Vou colocar aqui no canto. Colocar mais pra cá. Beleza, show demais. Bom, galera. O que isso daqui significa, tá ligado? Aqui você vai selecionar o teu jogador. Você vai selecionar aqui o teu capitão. Aqui, galera. Aqui que tá. Aqui você vai colocar o jogador pra bater falta. De longa distância. Aqui curta distância, mais próxima da área. E aqui pênalti, certo? Aqui eu não mexo muito. Aqui o jogo já seleciona aqui automaticamente os melhores pra tá batendo, certo? Mas, se você quiser alterar aqui também, tanto faz. Aqui que tá o esquema, tá ligado, galera? Na esquerda, galera, eu sempre gosto de deixar o Messi cobrando na esquerda. Por quê? Vamos supor que o goleiro tá aqui, ó. O Messi, ele vai fazer essa curva aqui, ó. Na esquerda, entendeu? Ele vai bater pra dentro do gol. Não assim pra fora, tá ligado? Pra fora da área. Ele vai sempre bater pro gol, ó. Sempre fechado. Então, eu gosto de colocar aqui sempre o Messi na esquerda. Coloquei o Messi na esquerda. Na direita, eu coloco o De Bruyne, que é um cara que também cobra. O Ronaldinho Gaúcho também. O Ronaldinho Gaúcho é fera demais. Pronto. É só isso aí, Negrete? Não. Tem mais uma coisinha aqui também, bem bacana. Aqui você vai colocar sempre os teus cabeceadores. Uma coisa muito errada que eu vejo os caras fazendo aí, mano, é isso aqui, ó. O jogo, ele te dá algumas opções, tá ligado? Pra você tá colocando aqui o melhor cabeceador pra você tá colocando na área, certo? Beleza. Só que o que acontece, galera? O que eu vejo, ó. Os meus melhores cabeceadores do meu time, qual que são? Piquet e Van Dijk. Se eu colocar aqui, por exemplo, o Van Dijk, aqui, o exemplo, e eu colocar aqui o Piquet, meu amigo, na hora que der um contra-ataque, só vai ficar só os dois laterais, mano. Então, cara, o que eu indico pra você, galera? Não coloque os dois zagueiros pra subir na área, mano. Não coloquem. Vai dar, mano, vai dar errado. Vai dar B.O. pra vocês. Então, o que vocês fazem? Só seleciona mesmo o melhor jogador. E eu indico o que pra você, galera, ó. Você tá vendo aqui que tem o primeiro pau, segundo pau e terceiro pau. O que significa isso aqui, galera? Na gíria do futebol, né? Aqui, galera, no número um, ele vai estar, quando você cobrar aqui, bem no começo da área, vai estar o teu jogador. Aqui no dois, ele vai estar mais no meio da área, certo? No número três, ele vai estar mais lá no canto, mais lá no fundo. Então, o que eu indico pra você, sempre, galera, o teu melhor cabeceador, que no meu caso aqui é o Van Dijk, certo? Sempre no número dois, certo? Então, coloca aqui, ó. Ele é o melhor cabeceador? No dois, por quê? A gente cobra escanteio dentro da área, ali no meio da área, tá ligado? Então, você colocou o Van Dijk ali, meu amigo, já fiz muito gol de escanteio assim, velho. Muito, muito mesmo, mano. E aqui você vai colocar quem? Seus atacantes, mano. Coloca aqui seus atacantes. Eu gosto de colocar o Griezmann. O Griezmann faz sempre gol de escanteio. Aqui, ó, tá dizendo que ele é ruim de cabeça, né? Mas não, cara, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom mesmo. E aqui você vai selecionar o outro atacante aí. Ah, né, Gretchen, eu posso colocar um meio campo? Pode, mano. Pode colocar aqui, ó, o Vidal. Monstro também, cabeceia muito bem. Beleza? Ah, se você quiser colocar um Cristiano Ronaldo, quiser colocar um Neymar, show demais também. Mas, galera, a prioridade é sempre aqui no número dois, certo? Colocou aqui no número dois, ó, melhor atacante. Ele vai estar sempre ali no meio da área, ali. Sempre atormentando os outros zagueiros ali. Beleza, rapaziada? Mano, acho que não tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá, vão dar uma jogada, ver se funcionou tudo isso que eu passei pra vocês. Pra mim, adianta demais. Eu vou dar até uma mostrada aqui pra vocês, rapaziada, ó. Eu vou até mostrar aqui pra vocês um negócio. Quem acompanha as minhas lives aí, sabe que eu não sou muito de esse negócio de rank, tá ligado? Eu não ligo muito pra esse negócio de rank. O que aconteceu, rapaziada? Eu estava aqui, ó, com mil duzentos e pouquinho, certo? Eu acabei emprestando essa conta aqui pro meu irmão, pra ele jogar um pouco. E hoje, quando eu peguei essa conta pela manhã, eu tava com mil cento e dez. Não tem problema, galera. Não tem problema. Eu vou subir no rank de novo. Galera, isso daqui que eu tô passando pra vocês, quando eu comecei, eu coloquei assim, eu falei, meu, vou tentar subir o máximo que eu consegui no rank. Eu tava com novecentos e trinta pontos, galera. Eu já era perito, certo? Mas eu falei, cara, eu vou tentar subir no máximo. Eu tava com novecentos e trinta pontos. Tava muito lá embaixo. Em três semanas, galera, eu consegui subir muito. Meu ponto, ó, hoje meu ponto tá com mil cento e dez, certo? É pouquinho ainda, é pouquinho. Eu tava com mil duzentos e trinta pontos, galera. Eu tava com mil duzentos e trinta pontos. Então, daqui a pouco eu vou estar dando uma jogada aqui. Também vou estar subindo no rank. Tudo com essas dicas que parecem bem básicas. E, mano, eu tenho certeza que você também vai conseguir subir no rank. Você vai conseguir jogar melhor. Mano, coloca essas dicas aí em prática que vocês vão ver que vai dar certo pra caramba. Beleza, galera? Como eu falei, são dicas ali de iniciantes a intermediário. Pra quem já é perito aí, pra quem joga mais aí, há bastante tempo no PES. Isso aqui não vai fazer muita diferença. Beleza, galera? Então, pra quem já tá há muito tempo no jogo e quiser compartilhar com teu amigo que tá começando aí, compartilha esse vídeo com ele aí pra ajudar o nosso canal. E também ajudar teu amigo aí. Beleza, galera? Não esquece de deixar o teu like. Mantenha certeza que se você colocar tudo isso em prática, vocês vão dar muito melhor aí jogando teu PES mobile. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like pra ajudar o nosso trampo aqui no YouTube. E, mano, se você é novo aí, se inscreve aqui no nosso canal. E pra quem já é meu inscrito, toca aqui mais uma vez. Tamo junto, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo, então, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Não esquece de colocar tudo isso em prática. Beleza, rapaziada? Falou. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma